Um estudante de arquitetura de 28 anos esteve na delegacia de plantão de Paulista para registrar um boletim de ocorrência contra o motorista da Uber. Ele solicitou a corrida no bairro da Guabiraba às 8h45 da noite, depois de sair de uma festa com destino ao bairro de Pau Amarelo. Mas ao entrar no veículo, o estudante relata o tratamento nada cordial recebido do motorista. Eu fui solicitado por terceiros para chegar na minha residência e logo quando eu adentrei o carro, o motorista visualizou que eu estava com um copo de bebida, de cerveja, e ele chegou para mim e disse que eu não poderia seguir viagem ingerindo bebida. E aí eu falei para ele que eu iria consumir a bebida para que a gente pudesse seguir. E aí ele deu partida na viagem. Quando a gente chegou na entrada da BR, ele olhou para mim e perguntou se eu não iria acabar com a bebida. Eu falei que eu estava terminando, então ele parou o carro no meio da BR e disse que só iria seguir viagem se eu estivesse com o copo vazio. Ele queria que você virasse o copo? Ele queria que eu virasse o copo, só como era bebida alcoólica, não tinha como. E aí eu comecei a ingerir, eu pedi para ele aguardar e que eu ia acabar com o copo. E aí quando a gente chegou na entrada do Nobre, aqui em Paulista, eu vi que tinha um restinho de bebida e acabei virando o copo. Era questão de um dedo de bebida e ele olhou para mim e falou que, retificou que não era autorizado a beber bebida no carro dele e que eu seria retirado do carro. E eu falei para ele que eu não iria descer porque eu já tinha pago a viagem e eu queria estar entregue no meu destino. E logo em seguida ele parou o carro em cima de uma ponte, ali perto do Nobre, abriu a porta dele, foi até a minha porta do passageiro, me pegou pela camisa e disse que eu ia descer e, sem eu menos esperar, ele me jogou de cima da ponte. E aí eu fiquei completamente sem reação, porque a ponte tem aproximadamente 2 metros e meio de altura e eu não consegui retornar para a pista. Eu passei, acho que uns 20 minutos pedindo socorro e não consegui resposta, porque por ser tratado em uma BR, muitos carros passam onde eu acho que ninguém escutou. E logo depois que eu consegui achar uma saída para retornar à BR e pedir ajuda num posto próximo. Na queda, o estudante teve o celular danificado, além de ter corrido risco de morte ao ser jogado da ponte. O meu celular trincou toda a tela e ficou impossibilitado de eu escutar qualquer tipo de áudio, tanto é que eu pedi ajuda a meus familiares e amigos e eu não escutava mais nada devido ao impacto da queda. E só consegui pedir ajuda de fato quando eu pedi o celular emprestado a um dos frentistas do posto. Você chegou a notar as características desse carro e o nome do motorista do aplicativo Uber? As características do carro, que eu confesso que eu não me recordo, mas eu acho que era prateado, eu não tenho como ter certeza, mas o motorista, ele tinha aproximadamente uns 40 anos de idade, era meio calvo e super antipático. Ele em momento algum, ele deu boa noite, conversou comigo em momento algum. E é um ato completamente contrário de que você é acostumado a pegar esse tipo de serviço, né? Ele chegou já de super mal encarado. Depois do ocorrido, o motorista foi embora, encerrando a corrida e sendo debitado o valor da viagem do cartão de crédito da amiga do estudante, que havia solicitado o carro pelo aplicativo. O Uber me informou que não poderia repassar essa informação devido a uma lei que protege os usuários, os motoristas do Uber, e eles falaram que não era possível só com a ação da justiça, de fato, com delegacia.